No meio da calamidade, ela não te alcançará No meio de uma tempestade, a chuva só virá pra abençoar Eu te levanto, minha cabeça, filho meu, que não vou caudar Em meio a crise, te sustento e te faço prosperar Calma, não te desespere, tua alma, você chegou até aqui Calma, não te deixarei desistir No meio da calamidade, ela não te alcançará No meio de uma tempestade, a chuva só virá pra abençoar Eu te levanto, minha cabeça, filho meu, que não vou caudar Em meio a crise, te sustento e te faço prosperar Calma, não te desespere, você chegou até aqui Calma, não te deixarei desistir 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 Faça com que as suas vontades Guiem minhas decisões Em sua palavra, meditarei E seguirei teus caminhos Jesus Seguirei teus caminhos Em sua palavra meditarei E seguirei